O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta segunda-feira no Palácio Piratini que a partir da folha de setembro o Estado pagará integral primeiro os servidores que ganham menos. Ainda foi anunciado que o governador, vice-governador e secretários vão receber depois que o último servidor tiver seu salário quitado. Deu a entender de que primeiro se pode pagar quem ganha menos. Então devo dizer que também comunico que o governador e o vice-governador e os secretários que já tinham sempre seus salários parcelados, sempre seus salários parcelados, agora o governador e o vice-governador e os secretários só vão receber depois que todos os salários de todos os funcionários forem pagos. Eu vou continuar fazendo aquilo que precisa ser feito para resolver o problema do futuro do Estado do Rio Grande do Sul, na criação de um novo Estado e um novo futuro e o seu equilíbrio financeiro. O Rio Grande do Sul tem futuro sim. E nós temos que construir esse novo futuro e o futuro do Rio Grande. Segundo o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, o valor a ser pago será definido na quinta-feira, de acordo com o total de recursos disponíveis no Caixa do Estado. Vamos verificar o montante que temos disponível no último dia útil do mês e verificar aqueles que ganham os menores salários de forma líquida e vamos acreditar a totalidade do salário deste conjunto de servidores. Portanto, não se trata aqui de estabelecer faixas, elas estão absolutamente afastadas. Se trata aqui de nós estabelecermos o montante que se tem e os grupos que podem ser alcançados com esse montante. O maior número possível vai depender, com certeza, do montante que nós tivermos líquido no Tesouro do Estado.